O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Quando vier o Defensor, que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estás comigo desde o começo. Eu vos disse estas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim porque não conhecem o Pai nem a mim. Eu vos digo isto para que vos lembreis de que eu o disse quando chegar a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Amém. Seu povo de verdade O Senhor ama Seu povo de verdade O Senhor ama Seu povo de verdade O Senhor ama Seu povo de verdade Mais uma vez, boa tarde a todos Sejam todos bem-vindos a este santuário Você que o visita pela primeira vez Sinta-se em casa Aqueles que já são de casa Mais uma vez, sejam todos bem-vindos Que possam fazer esta experiência Do amor, da graça de Deus Nós que estamos vivenciando Este tempo pascal Mas de maneira especial Estas últimas semanas O Evangelho Ele vai Através Daquilo que a liturgia Que a igreja vai nos colocando Vai nos levar Para a festa de Pentecostes Então, quanto mais se aproxima O momento da festa do Pentecostes Mais o Senhor vai falar A respeito do defensor Do paráclito Daquele que vai vir Em auxílio Às nossas necessidades Independente do momento que for Portanto, nós que No próximo domingo Nós vamos viver A ascensão do Senhor Ou seja O Senhor que por si Ele sobe ao céu E já no outro domingo O Pentecostes Então, à medida que isso se aproxima Mais esse tema vai ser abordado Por isso que no Evangelho de hoje Jesus vai falar a respeito Desta realidade Olha, não se preocupe Não se preocupe Diante daquilo que você está vivendo Diante das coisas Porque eu, o Senhor Quando subir aos céus Porque até então Jesus estava no meio Do ressuscitado Glorioso Mas ele aparecia sempre No meio dos discípulos Dos apóstolos A partir então Deste momento Que ele sobe ao céu A sua presença Não mais vai estar Com o corpo glorificado Sim, ele vai permanecer Em meio a nós Quando rezamos Ele vai permanecer Em meio a nós Na palavra Ele vai permanecer Em meio a nós Sobretudo Do sacramento Da Eucaristia Mas a presença Física dele Enquanto caminhava Com os seus Enquanto aparecia No meio deles Enquanto estavam reunidos Como é o caso De várias vezes Que aconteceu Quando eles estavam E de maneira especial No evento No dia do Pentecostes Isto não mais Acontecerá E Jesus Sabendo da condição Daqueles homens Ele fala Olha Eu vou Mas eu vou deixar alguém Que hoje nós sabemos Que é o Espírito Santo Que é o Defensor Que é o Paráclito Para que você Então não tenha Esta dificuldade Para que você Quando passar Por esses momentos Tenha este advogado Este Defensor Este Paráclito Que se fosse traduzir Literalmente Diria este Ajudador Alguém que vai ser Por nós Portanto Não devemos temer Em meio As situações Em meio As dificuldades Mas devemos Sempre ir Ao encontro Do Senhor Devemos sempre Ir ao encontro De Deus E quando as coisas Ficarem difíceis Quando as coisas Ficarem complicadas Então Pedir que Ele Através daquele Que Ele prometeu Que é a promessa Dele Que já está No nosso meio Que é o Espírito Que nós O recebemos De maneira ordinária No batismo Eu que o recebi No sacramento Da ordem Mas que também O confirmamos No sacramento Do Crisma Então este Defensor De maneira Extraordinária Poderá vir Ao auxílio De cada um De nós Por que eu digo Isso? Por que eu faço Essa introdução? Para tentarmos Compreender a dimensão Daquilo que está acontecendo Na primeira leitura De hoje Os apóstolos Nós vamos ler Ainda mais alguns dias Os atos Dos apóstolos Ou seja Como a Comunidade primitiva Os primeiros Cristãos viviam Como que eles Eram conduzidos Pelo Espírito Santo Deixados Guiar Pela vontade Do Espírito Iam realizando As coisas Hoje nós Escutamos Justamente A realidade De Paulo Que começa Então a falar Por onde ele Estava andando E olha Quando eu li Eu fiquei Imaginando Porque hoje É muito fácil A gente pegar um carro E ir para um outro lugar Estar lá E às vezes No mesmo dia Voltar Eu por exemplo Ontem estava em missão Na diocese de Petrópolis Estava na cidade de Teresópolis Até quem estiver Me ouvindo Um abraço Pessoal Um congresso jovem Maravilhoso Saí no sábado Ontem à noite Já estava aqui de volta Andamos Quase mais de 300 quilômetros Fomos Voltamos Subimos serra Descemos serra Ótimo Maravilhoso Mas no tempo De Paulo Não Não existia Essa facilidade Para se passar De uma cidade Para outra Se você tinha Uma condição financeira Melhor Você então Ia no meio Das caravanas Que muitas vezes Era puxado Por algum tipo De animal Mas não tinha Não existia carro Era cavalo Na grande maioria Das vezes Era caminhando E o caminhar Não é Este clima agradável Que hoje está em Cachoeira Está um sol Mas a temperatura Está agradável Solzinho Aquele típico Começo de Final de outono Começo de inverno Apesar de estarmos Na metade do outono ainda Onde é gostoso Ficar no sol Porque o sol Não queima tanto Mas não Não era assim Ao contrário As temperaturas Eram complicadas Eram os extremos Porque é uma região deserta Uma região seca E Paulo Ele não se preocupa Com isso Mas ao contrário Ele vai passando De cidade em cidade Vai falar Olha, nós pegamos um barco Em Troade Navegamos Fomos para a ilha Samotrácia No dia seguinte Saíram de lá Foram para Neápolis De onde foram Para Filipes Ou seja Ele não parava Ele ia Em meias dificuldades Em meias Aquilo que poderia parecer Enquanto Situação que impedia Ou dificultava Até mesmo O anúncio Do evangelho Eles não paravam Ao contrário Eles iam cada vez mais Seguindo Seguindo Por quê? Porque eles sabiam Acima de tudo Que a experiência Que eles tinham vivido Com Deus Era uma experiência Viva Real Que acontecia E mais Eles eram conduzidos Pela graça Do Espírito Santo Então Eles permanecem Nessa cidade Que era uma das principais Cidades Da Macedônia E aí eles passam Alguns dias Nessa cidade Para ver Como que era a realidade Como que era a cultura Diz eles que então Procuram um lugar De oração E percebem Na beira de um rio Que existia ali Algo parecido Então eles se aproximam E começam a ver O que está escutando Já sentem a oportunidade E anunciam o evangelho Vai dizer Que algumas mulheres Que estavam ali Prestaram atenção E dentre Essas mulheres Lídia Que acreditava em Deus Escutava com atenção Quantas e quantas vezes Não é assim na nossa casa Quantas e quantas vezes Não é assim na nossa família Quando nós desejamos Falar de Deus Nós parece que vamos Fazendo essa caminhada Nós vamos indo Não para nas situações Mas vai indo Vai indo Anuncia Falar de Deus Então os mais velhos Quando começa a falar Para com os mais novos Ah, depois a gente fala Se estende um pouco mais Na oração Já começam as dificuldades E aí a gente vai então Muitas vezes batendo Batendo Chega uma hora Que fala assim Não, não é possível Eu não quero mais Ou então Vou mandar para um retiro Para ver se se converte Para ver se muda de vida Mas o que Paulo Quer dizer Para cada um de nós Ensinar Que muitas vezes Vai ser assim Nós vamos lançar A palavra de Deus Em meio a muitas situações Em meio a muitas pessoas E infelizmente Apenas um pouco Vai prestar atenção Apenas um pouco Vai mudar de vida Então é baseado Na quantidade Que nós devemos Anunciar o evangelho? Não É baseado Naquilo que o Senhor Me pede Naquilo que Deus Me confia Enquanto missão Missão para com a minha família Missão para com a minha casa E vou continuar falando de Cristo E vou continuar falando de Jesus E vou aproveitando os momentos Olha, dê uma abertura Percebi que está procurando Deus Como Paulo chegou ali Na beira daquele rio Falou Olha, o pessoal está querendo Fazer uma oração Não diz E deduz-se Que não eram cristãos Não eram pessoas Que cultuavam Deus de Israel Mas ao contrário Porque era um rito comum Faz parte de uma outra religião De uma outra realidade religiosa Eles irem para a beira do rio Fazer outros tipos de cultos Então quer dizer Era muito mais provável Que não fosse um culto Ao Deus de Israel Muito menos um culto cristão E Paulo percebe ali A possibilidade de falar De anunciar o evangelho Ó, entra com o evangelho Não perde tempo Assim também Tem que ser com nós Na nossa casa Na nossa família E aí eu posso testemunhar Já até falei O quanto Deus mexeu E provavelmente tem alguém Da minha família me escutando E sabe disso O quanto Deus mexeu Com a família toda Quando o meu avô ficou doente Mas hoje eu consigo ver O quanto Deus também Uniu minha família em Deus Com a doença do meu avô Não é que então Deus quis que meu avô Ficasse doente Não Pelo contrário Tudo leva a crer Que foi até uma negligência No atendimento Para chegar A situação que chegou Mas Deus é capaz Pela graça do Espírito Pela força dele De transformar as coisas Desde que a gente Esteja aberto Desde que a gente Dê essa possibilidade Para que isso aconteça Então foi E aconteceu E hoje eu vejo O quanto a minha família Está unida A prova disso É que Como eu rezei No início da missa O meu tio está internado E nós ali firme Já está no quarto Graças a Deus Mas ainda está nos últimos exames E quanto foi mais fácil A gente passar por esta situação Porque num determinado momento Deus viu a oportunidade E entrou com o Evangelho E aí cada um foi fortalecendo O outro Em Cristo E assim também tem que ser Na nossa casa Para que nós possamos Fazer com que Aquele é quem nós amamos Aquele é quem nós quer bem E a gente quer bem Entenda Que a felicidade Que aquilo que ele busca Não está nas coisas Mas está em Deus E aí então A gente vive Essa experiência de Deus Paulo Vai dizer Que depois daquele momento Lídia pede Para que eles Permaneçam ali E então Ele fica mais um tempo Naquela cidade Anunciando o Evangelho Falando da palavra de Deus Eu não sei Quanto tempo faz Que você fala de Deus Para essa pessoa Da sua casa Da sua família Mas acima de tudo Eu sei que Nunca Talvez É mais certeza isso Do que o contrário Que nós Não vamos poder Te falar Chega Basta Agora Não preciso mais De rezar por essa pessoa Porque essa pessoa Já se converteu Porque essa pessoa Já mudou de vida Ao contrário A nossa oração Ela tem que ser Uma oração intercessor Uma oração Constante Para que no momento De dificuldade A pessoa não pare Por isso que o Senhor No Evangelho de hoje Diz Olha Não se preocupe Quando as coisas Estiverem difíceis Basta aclamar O meu defensor Aquele que eu vou enviar O contexto Do Evangelho de hoje Está justamente No contexto Quando Jesus Começa a falar Das perseguições Primeiro para com ele Porque o povo Questiona ele A respeito dos milagres Dos sinais E aí ele vai falando Fala assim Olha Não adianta eu ficar falando Porque Vocês Por mais que eu faça Por mais que eu realizo Vocês não acreditam Então a verdade É essa E aí depois ele volta Para os discípulos dele E fala Olha Para que no momento De dor De dificuldade Vocês não saiam Por aí E esqueçam Daquilo que vocês Experimentaram Da graça Do evangelho Então eu peço Que vocês Permaneçam comigo Que vocês Fiquem Comigo E clamem O meu defensor Não me abandonem Está difícil A vida Está difícil As coisas Vamos rezar Vamos clicar Mais padre Parece que quanto mais rezo Quanto mais fico Parece que mais difícil Vai ser A perseguição Então vamos nos intensificar Cada vez mais Na oração Vamos pedir mais A Deus ainda Por aquilo que é Nossa necessidade Por aquilo que nós Estamos passando Por aquilo que nós Estamos vivendo O santo de hoje É um exemplo disso Santo Antanásio Foi perseguido Porque defendeu A verdade E vai dizer Que ele foi perseguido Várias vezes Foi preso Várias vezes Mas ele não deixou De falar da verdade Porque ele sabia Que estava com a verdade E assim também Temos que ser Cada um de nós Vai existir momentos Em que Tudo vai estar Bem, agradável Parece que as coisas Vão caminhar Porém em outros momentos Parece que virou Nossa Até ontem Estava uma maravilha Hoje já parece Que olha Não sei o que aconteceu Se falaram Que acordaram Com o pé esquerdo Foi com o pé Com a mão Esquerda Com tudo que tem de esquerda Porque não dá Não consigo aguentar Não consigo suportar Então peça Que o Espírito Possa vir em seu auxílio Peça que Deus Possa te ajudar A continuar caminhando A continuar realizando Porque como o próprio Senhor diz Ele vai mandar Da parte Do Pai É algo que vem É algo que vem De Deus É algo que vem Da graça de Deus É o Espírito Da verdade Que procede justamente Da relação Entre o Pai E o Filho E este Espírito Que vai dar testemunho E é este Espírito Que vai fazer Nova todas as coisas Na sua vida E assim também Então nós vamos poder Dar testemunho Do Senhor No Brasil Por mais que Esteja começando A ficar um pouco Mais complicado Mas ainda É possível Falar de Jesus Tranquilamente Dependendo de como falar Você corre o risco De ser processado Você corre o risco De ser perseguido Mas ainda se pode Falar abertamente De Jesus Em outras nações Tem nação que não Tem nação que hoje Falar de Cristo É quase uma sentença De morte Porque você vai ser Perseguido E você vai ser morto Por causa do Evangelho Então é por isso Que eu tenho que Deixar de falar Não Ao contrário Eu tenho que falar Como eu disse Porque é a missão Que Deus me deu E se a missão Não é por mim Se a missão Eu tenho que falar Se a graça Vai acontecer Ou não vai acontecer Eu entrego Ao Senhor Mas a minha parte Acima de tudo Eu tenho que fazer Talvez na sua família Justamente as dificuldades Que você tem passado As dificuldades Que você tem lutado Vivido Justamente é por conta Desta missão Que talvez você Não está entendendo Muito bem É missão sua Anunciar Então anuncie Fale do Evangelho Converta Chame as pessoas Para ir para Deus Para a igreja Mas O efeito Aquilo que vai ser Os frutos Confia A graça De Deus Espera dele Espera nele Porque assim Então Nós vamos ser Justificados Pela palavra Não por nós Quando Nós começamos A acreditar Muito em nós E deixamos de acreditar Naquilo que é o Evangelho Que é aquilo que é a verdade As coisas começam A estar Num caminho errado Porque a verdade É que nós devemos Buscar Aquilo que Deus quer Não aquilo que eu quero Porque o meu querer Para Alguém Até mesmo que eu ame Pode Ser o melhor possível Na minha concepção Mas Talvez Naquilo que é Pedagogia de Deus Ainda não seja o tempo E é preciso Cultivar mais É preciso Amadurecer mais No Evangelho O Senhor diz Que A perseguição Vai chegar ao ponto De você ser expulso Das sinagogas Eu poderia dizer Que Talvez na sua família Na sua casa A perseguição Vai chegar ao ponto De as pessoas Não expulsarem você Da sua casa Mas De certo modo Ir começando A colocar você A parte Ao ponto de que Quando você começa A falar das coisas De Deus As pessoas As pessoas Vão saindo Vão saindo E a hora Que você percebe Cadê Não estão mais aqui E ainda vão dizer Que muitas vezes Realizam isso Porque Na verdade Tem que se viver assim Porque o novo É assim Porque eu não preciso Então se você for falar De religião Não, eu não preciso Eu posso viver Deus em casa Para que eu preciso Na igreja Eu posso aqui Fecho aqui Rezo Eu não duvido Que Deus possa agir Dessa maneira Mas é muito mais fácil É muito mais prazeroso E muito mais motivador Fazer isto em grupo Fazer isto Congregado Fazer isto Dentro de uma igreja E assim Caminhando Na vontade de Deus Estes que nos perseguem O evangelho diz Que eles vão agir Desta maneira Porque eles não conhecem A Cristo E nós Devemos mostrar Cristo A cada um deles E como que eu mostro E aí eu aproveito Até mesmo pra falar Deste ano jubilar Deste ano Em que É um ano Especial Na igreja É um ano Da misericórdia Nós mostramos Para o mundo Nós mostramos Para aqueles Que moram conosco Para aqueles Que são da nossa família Que Deus É a verdade É o caminho É a vida Testemunhando Acima de tudo O amor Que Deus tem por nós Testemunhando A Cristo Para com o outro Agindo no perdão Agindo na graça Agindo Acima de tudo Para que o amor Se manifeste E muitas vezes Para isso É necessário Silenciar É necessário Não responder A altura É necessário Apaziguar os ânimos Mas como fazer isso Padre? Mais uma vez Entra a dimensão Do defensor É pedir a graça De Deus É pedir que Acima de tudo Deus Possa vir Em nosso auxílio Em auxílio Das nossas necessidades E é isso Que nós Já vamos Começar a fazer Neste tempo Vamos Rezar Vamos rezar Primeiro por nós Pedindo a graça Do Espírito Pedindo que Deus Mande Como sempre manda Mas que eu e você Seja dócil De tal modo Que assim como Paulo Era conduzido Pela vontade Do Espírito Nós possamos Ser conduzidos Pela vontade Do Espírito Para que Depois disso Porque nós Estamos com aquele Que é o defensor Nós estamos com aquele Que vem em nosso auxílio Nós possamos então Também falar De Cristo E testemunhar Acima de tudo Cristo Jesus Vou pedir Para você Ficar em pé Pois também A postura Você que pode Ficar em pé Nos ajuda A rezar Nós devemos Deixar de lado Muitas vezes O nosso conforto Muitas vezes Até mesmo Coisas que nós Conquistamos Para converter O outro Para chegar Ao outro Quantas vezes Talvez você Teve que Insistir Silenciar E nós que Já estamos Neste clima Do dia das mães Que vai ser No próximo domingo E aí eu falo Para você mãe Quantas vezes Você não teve que Deixar talvez O teu querer A tua vontade Me entendeu Que muitas vezes Para se viver O evangelho É necessário Perder Para depois Ganhar Só que isso Custa E porque custa Nós vamos nos Entregando As situações Do mundo As situações Da vida E isso vai Retirando de nós O desejo O impulso As forças Para lutar Por isso Nós primeiros Vamos Pedir a graça A nós Para que sejamos Como Lídia Que era alguém De Deus Aberta A vontade De Deus E por isso Vivia as coisas De Deus Com atenção Talvez as preocupações As situações Têm te levado Cada vez mais A ficar Nos ruídos Nos barulhos Hoje Deus Pede acima de tudo Que você Não se distraia Que você Não se perturbe Porque Ele O Senhor Está contigo Porque Ele É promessa Dele Que Ele enviaria Um defensor Para te defender Inclusive Dessa situação Que você tem passado E vivido Na sua casa Na sua família Esta é uma missa Onde nós rezamos Pelas nossas famílias Pela minha família Pela sua família Nós rezamos Por aqueles A quem acima de tudo Nós amamos Mas em primeiro lugar Vamos pedir A graça do Espírito Sobre cada um de nós Cantemos pedindo O Espírito Santo De Deus Levante os seus braços E clame Essa renovação Das suas forças Pelo Espírito Santo De Deus Cantemos E me faz novo Todo novo Renovado em Jesus E me faz novo Todo novo Renovado em Jesus Espírito Santo Vem Santo Vem Espírito Santo Vem 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 Espírito Santo Vem Santo Vem Espírito De Deus Mais uma vez Peça essa graça Ser novo Renovado E me faz novo Todo novo Todo novo Renovado em Jesus Espírito Santo Espírito Santo Vem Santo Vem Espírito Santo Vem Santo Vem Vem Espírito Vem Quero ouvir você cantando E me faz novo Cante com fé E me faz novo Todo novo Renovado Espírito Santo Espírito Santo Vem Vem Pessoa em nós Santo Vem Espírito Santo Vem Santo Vem Espírito Vá pedindo esta graça sobre você Vá falando, vem Espírito Santo de Deus sobre mim Neste primeiro momento nós queremos rezar por nós Isso não é ser orgulhoso, ser arrogante, ser prepotente Isso não é até mesmo querer ser Ah não, mas eu não É reconhecer que muitas vezes pra dar É necessário ter E porque nós gastamos demais Talvez como o carro que está na reserva Ou seja, precisando de ser abastecido Talvez hoje você precisa de ser reabastecido pelo Espírito Santo de Deus Por isso Senhor, nós hoje já nesta tarde Nós que aqui encontramos nesses santuários Mas todas as pessoas que nos acompanham Eu peço a Tua graça Senhor A graça do Teu Santo Espírito que possa ir ao encontro de cada um Escuta Senhor a oração Escuta Senhor o desejo, o pedido Escuta Senhor o que cada um neste momento apresenta A respeito da sua necessidade Daquilo que ele está passando Da sua dificuldade Talvez Senhor o problema não esteja nele Mas no outro Mas eu te peço que neste momento vá ao encontro desta pessoa Eu te peço que neste momento vá ao encontro dela fortalecendo Fazendo com que este coração possa mais uma vez ser alcançado Pelo Teu amor, pela Tua graça Sim Senhor, concede Senhor A esta pessoa que agora solicita Senhor o Teu Espírito A graça de ser alcançada por este Espírito de amor Por este Espírito que faz nova todas as coisas E renova Senhor o coração Renova Senhor o coração daqueles que hoje se encontram com o coração duro Fechado E que até mesmo neste momento de oração Não consegue nem pedir pra si Porque sabe que A medida que for sendo alcançado Tocado pela graça de Deus É como se essa ferida Que foi criando casca Fosse sendo aberta aos poucos E isso acaba machucando Então ela tende a se fechar Vá Senhor ao encontro também desta pessoa Senhor Que ela possa neste momento ser alcançada pela Tua graça E pedir o Teu Espírito Santo Para que como esta água viva Possa vir, purificar, lavar Fazer nova todas as coisas Vá Senhor ao encontro de cada um destes pais Que tem lutado tanto pelos Teus filhos E que já se sentem cansados, desgastados Porque já não acreditam mais Até mesmo pela formação que receberam Uma formação onde fala que não Ele é homem, ele tem que se virar Mas no fundo o seu coração enquanto o Pai Está machucado, ferido Porque você sabe que você tem que dar algo a mais Sim Senhor, vá ao encontro Senhor destes pais que se encontram nessa situação E que agora estão pedindo a graça A graça de serem fortalecidos, restaurados No desejo de amar De continuar lutando pelos Seus filhos Pelo filho que está perdido no vício da droga No vício do álcool Por aqueles que estão numa vida depravada De prostituição Vá Senhor ao encontro, Senhor destes homens Homens que querem continuar testemunhando a Tua graça Envia Senhor o Teu defensor sobre cada um deles Mas quero também pedir Senhor Sobre estes corações maternos que agora Como machucados, feridos Estas mães Não conseguem nem mesmo pedir por si Na medida que começa a falar Olha Senhor envia o Seu Espírito Mas já vem a pessoa do filho, do esposo Porque o coração de mãe é assim A mãe mais do que pra ela Ela quer para os outros Ela quer para o seu filho Mas peça agora Senhor Que possa com o Teu Espírito Santo Tocar também Senhor Esta mãe que está pedindo oração Mas toca a ela Fortalecendo-a Restaurando-a Que ela possa cada vez mais Buscar o Teu querer A Tua vontade Cumprir Senhor Aquilo que é o Teu desejo E fortalece Senhor Instaura Senhor Envia Senhor o Teu Espírito Senhor Fazendo nova todas as coisas E o Senhor vai tocando em você Que nesses últimos tempos Viveu uma situação de injustiça muito grande Isso causou uma decepção Uma tristeza E é como se você não conseguisse se reerguer Se levantar dessa tristeza Dessa prostração E nem tem atitude Não sabe o que fazer Diante de tudo que te aconteceu Hoje é pela graça Do batismo no Espírito A graça desse defensor Que vai agindo nesse momento Na sua vida No seu coração Que hoje você vai se levantando Não é algo Seu, humano Não são as suas forças Mas é a força do alto A ação do Espírito Santo Agindo em você Te dando ânimo Te dando forças Nessa tarde E Ele vai ajudando O seu coração A não querer se vingar A não querer Que o outro Passe por tudo Que você passou Ou que Ele fez Você passar Mas Há um desejo Nesse momento E o próprio Senhor É que infunde No seu coração Através do seu Santo Espírito Você vai abençoando Essa pessoa Que te fez Esse mal Que realizou Isso na sua vida Você vai Pedindo Senhor Abençoa Esta pessoa Senhor Que O Senhor Possa agir No coração dela Porque Tu és O meu Defensor Tu és Senhor O meu Defensor E o Senhor Vai acalmando O seu coração E trazendo Essa força Te levantando Reerguendo Você no dia De hoje Muito obrigado Senhor Muito obrigado Espírito Santo De Deus E ainda com os braços Lá no alto Cantemos mais uma vez Pedindo essa renovação Do Espírito em nós De todas as nossas forças E me faz novo E me faz novo Todo novo Renovado em Jesus E me faz novo Todo novo Renovado em Jesus Espírito Santo Vem Santo Vem Espírito Santo Vem Santo Vem Espírito Te De E agora eu quero convidar a gente A levar um grande louvor De intercessão Pedindo também por nossas famílias Mas pedindo pelas famílias do mundo inteiro Mas vá começando pedindo pela sua família Peça que o intercessor Que o defensor Que Cristo disse que viria Quando ele subisse ao céu E ele já está no meio de nós Que ele possa permanecer Mais acima de tudo na nossa família E vai então entregando a sua casa Vai entregando a sua família Vai entregando aqueles que você conhece Talvez você não tenha o hábito O costume de rezar assim Mas vá falando o nome de cada um A situação que cada um se encontra Aquilo que tem sido as dificuldades As provações As enfermidades As lutas Até mesmo situações Que não tem resposta Porque enquanto o padre falava Você falava sim Mas padre Eu não sei nem o que pedir Porque ninguém acha o que está acontecendo Então fale assim para o senhor Senhor Eu te entrego neste momento Essa situação da minha casa Da minha família Eu não sei senhor O que está acontecendo Na vida desta pessoa Nós não sabemos dar nome Aquilo que está se passando A enfermidade que ela tem vivido Mas acima de tudo O senhor disse que viria um defensor Um ajudador Eu te peço agora Sobre a minha casa Sobre a minha família Senhor Agora Que o senhor possa enviar O teu espírito santo Para fazer nova Todas as coisas Para renovar Para restaurar Para transformar Para libertar Senhor Liberta o senhor Do vício Você que é esposo E seu esposo se encontra Numa situação de vício Peça agora A graça de Deus Que ele possa enviar O intercessor Que ele possa enviar O defensor E o parágrafo Para o pai Que ele possa ir agora Onde quer que se encontre Essa pessoa Porque ele é capaz disso Que ele possa fazer nova Todas as coisas Que ele possa libertar Esta pessoa Você que está com o seu filho Desaparecido Peça agora O senhor coloca muito forte No meu coração Alguém que estava rezando Porque o seu filho desapareceu Você não sabe onde está Peça agora a graça Do espírito santo Para que o espírito Possa protegê-lo Acima de tudo Para que nenhum mal suceda E para que no tempo certo Ele possa voltar Para casa Sim senhor Envia o teu espírito santo Nós queremos pedir Você que ultimamente Você que ultimamente A sua família tem sido atacada Atacada pelo mal Da depressão Reza agora Pedindo que o senhor Possa libertar Que o senhor Possa curar Que o senhor Possa enviar o espírito santo Dele Para fazer nova Todas as coisas Vá dizendo O nome dessas pessoas Que se encontram Nessa situação Pedindo que A presença Do espírito santo Neste momento Possa ir aonde quer Que ela esteja Fazendo o que O que esteja a fazer Mas que o espírito Possa tocá-la Libertá-la Conduzi-la Ela para o caminho Do bem Para a vida Sim senhor Nós queremos te pedir Senhor Por todas essas Situações De enfermidades Que assolam Nossa família Pedimos senhor Por aqueles hoje Que se encontram Nos hospitais Pelos enfermos Da nossa casa Alguns até mesmo Já desenganados Pelos médicos Mas nós sabemos Que tu é o médico Dos médicos Mas acima de tudo Tu é o médico Das almas Portanto o senhor Toca Para que até mesmo Esta situação Possa ser uma situação Que nos conduza A ti Independente Se este ente querido Vai ou não Superar esta enfermidade Que ela possa ser graça Na nossa casa Na nossa família Que ela possa fazer nova Todas as coisas Por isso senhor Nós queremos Senhor Nesta tarde Pedir o teu Espírito Santo Sobre a nossa casa Sobre a nossa família Para que o senhor Nos liberte E faça Com que tudo seja Novo senhor Vem espírito Espírito Santo Vem Santo Vem Espírito Santo Vem Santo Vem Espírito Espírito De Deus Muitas vezes nós vamos passar por esses momentos Assim como os apóstolos passavam Momentos de dores De alegria De dificuldade Mas eles nunca deixaram De acreditar nessa promessa Na promessa de Cristo Que quando tudo estivesse dessa maneira Tempestade Agitação Dificuldade O defensor O paráclito O ajudador Do pai Estaria a nossa disposição Para de uma forma Extraordinária Sermos alcançados Por ele Agraciados E super Superar E suportar Esta situação Que Deus nos conduza Sempre Mais e mais Através Daquilo que é vontade dele Para um dia Juntos Com a sagrada família Em família Estivemos no reino dos céus Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Tchau